Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos conhecer as publicações de Tolkien confirmadas até então, em 2020. Sejam muito bem-vindos! Eu espero que as suas carteiras não tenham falido em 2019, porque 2020 já chegou e vem com tudo. Mas antes de começarmos, vamos ao procedimento operacional padrão. Já deixe aqui o seu like, comente para qual lançamento você está mais empolgado esse ano, se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos lá, então. Nós vamos começar o ano em fevereiro, já comemorando o carnaval com os filhos de Huren. A tradução será aquela mesma de Ronald Kirmsey, com a diferença de uma breve revisão para adotar os novos termos. A capa será, assim como a dos outros grandes contos, a capa de Alan Lee. E vai completar aí a trinca de Mithril da Terra-média. A tendência, inclusive, é que em 2020 mesmo saia também um box bem similar com O Senhor dos Anéis contendo os três grandes contos. Ainda não é nada confirmado e também não temos nenhuma outra informação. Portanto, fique de olho nos próximos TT News. E em seguida, lá por volta de Abril, nós teremos Árvore e Folha. Dessa vez, com a tradução de Reinaldo José Lopes. No mesmo esquema. Padronizado, capa dura, lombada, tudo adequado aos novos padrões das publicações de Tolkien. Além da arte de capa, que provavelmente deve ser uma arte do próprio Tolkien também. Ainda não temos mais informações sobre o qual vai ser ou como será, mas, novamente, fique de olho nos próximos TT News. E isso encerra, basicamente, o primeiro semestre. Começando o segundo semestre, nós temos um dos meus favoritos, Contos Inacabados. No mesmo esquema de Os Filhos de Húrin, virá com a tradução do Ronald Kirmsey, porém revisada, para a adoção dos novos termos, e toda a padronização e acabamento das novas publicações, com a lombada, a capa dura e também a ilustração de capa pelo próprio Tolkien. Agora, sobre esses próximos lançamentos, ainda não temos a data específica quando eles serão lançados, mas sabemos que estão previstos para o segundo semestre. Portanto, fiquem de olho. São eles, então, o Hobbit anotado, aquele mesmo que vocês viram o César resenhando aqui no canal, apenas alguns TTs atrás, então confere o link aqui na descrição para você conferir tudo o que vem nele. Além da própria tradução do Reinaldo José Lopes para o novo texto do Hobbit, o Guilherme Mazafera contribuiu para a tradução do restante do texto. O Hobbit anotado, de uma maneira bem resumida, ele contém, além do texto atual do Hobbit publicado, ele contém o texto original, lá da primeira edição do Hobbit, o mesmo texto que Tolkien alterou para adequar com a vinda do Senhor dos Anéis, além de ilustrações, notas de rodapé e notas de estudo também. Portanto, essa é a edição definitiva do Hobbit, e provavelmente será a única edição que tem um padrão de tamanho maior do que os outros que nós já temos. Exatamente por sua natureza densa de texto, notas, ilustrações e estudo em geral. Mas permanece a questão de capa dura, ilustrações do Tolkien, tudo como vocês já conhecem. Em seguida, temos também a previsão de lançamento de um dos mais importantes livros de estudo sobre a obra de Tolkien, que é o Cartas, de J.R.R. Tolkien. É uma das principais fontes de pesquisa e estudo da obra tolkieniana. É basicamente, portanto, um complemento da biografia oficial que foi lançada lá atrás. Ainda é, porém, um lançamento em aberto para esse ano, é provável que fique para 2021. Mas, de qualquer forma, qualquer novidade, qualquer notícia confirmada mesmo, vocês podem conferir assim que sair um TT News relativo a isso. Portanto, mantenha todos os TT News no seu radar daqui pra frente. E temos também dois outros livros previstos para esse ano, que são o Sr. Bliss e o Cartas de Papai Noel. Duas grandes obras secundárias, mas muito populares, muito lidas, do portfólio de Tolkien. Ambos traduzidos pela Cristina Casagrande e na mesma questão de formatação, capa dura, ilustrações originais. Tudo do jeito que a gente gosta. E até então o que temos confirmado são esses. E aí, a carteira já está tremendo? Haha, eu avisei. 2020 será mais um grande ano para Tolkien aqui no Brasil. E olha que nós só estamos falando aqui sobre os livros, hein? Ainda tem outras coisas aí que estamos esperando aparecerem novidades. Então é isso, pessoal. Se você ainda não fez, deixa já sua curtida aqui, comenta aí qual desses lançamentos você está mais empolgado. Não esqueça de compartilhar e se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Então é isso. Eu vou ficando então por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON